Dia 26 de janeiro de 2023, um dia que chocou a população da cidade de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, pela morte de uma menina doce e adorável. Um crime cheio de pontos de interrogação. Por quê? Qual o motivo? De onde surgiu esse ódio contra a criança? Essas são perguntas de um pai que denunciou ao menos cinco vezes que a sua filha havia sido agredida e que hoje vive com uma dor imensurável e eterna. A pequena Sofia de Jesus Ocampo, de apenas dois anos e sete meses, foi morta no final de janeiro deste ano, vítima de espancamento. O laudo da necrópsia ainda apresentou marcas de violência sexual. Quando no dia do crime foi levada ao hospital, Sofia já não tinha vida. Acusados, a mãe Stephanie de Jesus e o padraço da garota Christian Camposano seguem presos desde o dia seguinte à morte da menina. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Investigação Criminal. Eu sou Carla Buquerque e tenho hoje aqui comigo duas mulheres maravilhosas. Nós vamos tratar aqui de um caso bastante difícil, que envolve uma criança muito pequena. Mas antes de mais nada, deixa eu apresentar aqui para vocês a nossa querida doutora Dina Ackerman. A nossa querida aqui, doutora Michelle Abreu. Para quem não conhece, ela é a primeira vez, mas ela vai voltar muitas outras. Ela é advogada e se especializou bastante nessa questão dos transtornos de personalidade. Não é isso, doutora Michelle? Exatamente, Carla. Vem estudando psicopatologia e associando ao direito penal. Muito bom, a gente precisa disso. A gente precisa de leis, inclusive, para individualizar essas pessoas. E a gente vai trazer o caso aqui da menina Sofia. Dessa criancinha de dois anos, que foi infelizmente abusada pela mãe e pelo padrasto. Envolve ali questões muito tristes, familiares, porque o pai da menina havia se separado da mãe, estava já num outro casamento ali, né? Ele tinha uma relação homoafetiva. E parece, pelo que eles contam, que talvez esse tenha sido o gatilho para que tudo isso tenha acontecido e vitimado uma criança de dois anos. Mas eu não vou me alongar aqui. Eu vou passar para a doutora Dina Ackerman. Vou dar o prazer dela explicar para a gente. Que caso é esse, doutora? É um caso cruel, bem difícil, muito triste, né? A Sofia, Sofia Ocampo é o nome dela. Uma menina de dois anos e sete meses, filha da Stephanie com Jean. A Stephanie e o Jean se conheceram adolescentes, ela 16, ele 18 anos. Namoraram por quatro anos e casaram. Ficaram casados oito anos, se não me engano, e tiveram a Sofia. O Jean se descobre, não sei se já sabia que era antes, gay. E rompe esse casamento com a Stephanie e acha um parceiro, que é o Lucas. E eles fazem um casal homoafetivo. A Stephanie acaba casando de novo com um rapaz por um tempo. Acho que ela fica um ano com esse rapaz. Não dá certo. E ela conhece esse outro rapaz que já tinha um filho de quatro anos chamado Christian. Isso. E parece que a Stephanie manipulava o Christian. O Christian era uma pessoa que espancava as crianças. Não só a Sofia, mas o filho dele também, né, doutora? O filho dele também. A gente não sabe muito bem a história do menino de quatro anos. Mas ele espancava a Sofia. A Sofia era uma criança vítima da síndrome da criança espancada. Ou síndrome de café, né? Ou até Silverman também, tem vários nomes. E ela... E esse pai, o Jean, muito amoroso, eles percebiam os vários hematomas quando ela ia visitá-los. Porque a mãe conseguiu a guarda total. Já que ele era gay, o estado homofóbico do Mato Grosso não deixava muito o Jean participar da vida da Sofia. E toda vez que ela ia lá, ela tinha hematomas e escoriações diferentes. Eles tentaram por várias vezes fazer um BO. Nunca foram ouvidos, sempre foram atrapalhados pelos órgãos de justiça. E essa mãe, que parece que é uma psicopata manipuladora, uma psicopata grave, e o Christian espancaram a Sofia até ela e a Óbito. Ela morreu horas depois, eles levaram na UPA e ela já estava morta há muitas horas. Ela tem uma história de ter ido para a UPA mais de 30 vezes. Ou seja, 30 vezes uma criança é levada para uma unidade de pronto atendimento. E sabe o que é triste, doutora Dinah e doutora Michele? A doutora Dinah falou uma frase aqui muito importante, eu acho, para a discussão. Um estado homofóbico. É isso que a gente tem. Essa criança, ela foi morta não só por esses dois agressores, essas duas pessoas, mas pela negligência do estado. Ela é uma menina muito pequena, tem dois anos, ela não tem condição nenhuma de pedir ajuda ou de pedir socorro. Ela é completamente vulnerável. Mas a gente já viu algumas vezes o estado errar com crianças. Aí me lembra também do caso do menino Bernardo Boldrini, que vai até o fórum pedir socorro, porque ele era agredido pelo pai e pela madrasta. E vem aquela coisa, não, mas vamos ver o que vai acontecer. Ninguém escuta essas crianças. Aí você tem o pai, um pai amoroso, o pai da Sofia, que queria ficar com a criança e o estado diz não. Dá a guarda para essa mãe que, sem nenhuma supervisão, digo uma supervisão mesmo, é judicial, porque uma criança de dois anos que já tinha passado pelo menos 30 vezes para uma unidade de pronto atendimento, era para ligar um alerta vermelho ali, não era, doutora Michelle? Exatamente. Nós vemos nesse caso, é impressionante, nós vemos nesse caso uma recorrência de omissões. Então, temos recorrência de omissões, seja no pronto atendimento, foram verificados 30 entradas na UBS, mas na verdade não foram exatamente 30 entradas, porque foram encaminhamentos. Então, contabilizaram 30 entradas. Mas nós temos um número muito alto de uma criança que entrou por diversas vezes naquela unidade de saúde para ser atendida com lesões, múltiplas lesões, hematomas, durante um longo período, durante um período de um ano. Nós temos omissões também na delegacia de polícia, porque o pai, esse pai preocupado, esse pai preocupado com a filha, tendo verificado hematomas, tendo presenciado tudo, inclusive, segundo nossas informações que nós temos, essas informações que serão melhor apuradas durante o processo, a sogra dele já tinha informado que a criança vinha sendo espancada. Então, nós temos inúmeras omissões recorrentes de várias estruturas. Temos omissões no conselho tutelar, nós temos omissões nas unidades de saúde, nós temos omissões no judiciário, tudo isso será apurado, quais foram as negligências e as omissões. Então, nós temos uma recorrência de omissões que levaram ao óbito de uma criança de dois anos e sete meses. É, não, isso é muito triste, muito triste, porque mostra ali, além da questão da omissão, da questão dessa homofobia, uma questão de uma... são burocratas, né? Então, assim, a gente está falando de uma criança de dois anos que precisa de atenção e que precisa de ajuda. Uma criança de dois anos não é para estar lesionada, não é? Com a tíbia fraturada, ela tinha escoriações genitais e ela morreu de traumatismo cervical. Imagina o tamanho do trauma que tem, que o perpetrador desse trauma tem que fazer para dar um traumatismo cervical. Ela tinha costelas rompidas, foi uma hemorragia pulmonar, né, que ela teve também. Meu Deus, é muito... E tinha marcas de várias lesões, de vários momentos diferentes, né? Ela estava muito óbvio que ela era uma criança espancada. Os médicos foram omissos. Numa das entrevistas que eu assisti estudando o caso, o delegado fala em familismo, que é, na verdade, um Estado que não olha a criança em si, mas olha a família. Eles querem uma mãe. Essa mãe, essa Stephanie, era uma mulher bonita, branca. O Christian também, um rapaz apresentável. Eles querem encaixar a criança no modelo de família que eles conhecem. É um Estado burocrático, homofóbico. E, do outro lado, tinha um casal homoafetivo, o Jean e o Luca. Tem um depoimento que o Jean vai fazer com o Luca, e eles perguntam quem é o pai. Os dois, nós somos os pais. Ele diz, não, quem é o pai biológico? Ah, é o Jean. E aí colocam o Lucas fora da sala, num cantinho, e só escutam o Jean. Então, como diz a doutora Michele, é uma omissão de todos os lados mesmo, múltiplas omissões. E, sabe, de novo a doutora Dinah falou uma frase aqui importante, né? Acho que é até psicanalítica para a gente parar e pensar aqui. Um familismo, ou seja, eles procuram uma imagem dentro de um padrão que seja aceito por eles. Tem que ter uma mulher, tem que ter um homem, e aí temos uma criança. Mas será que essa mulher e esse homem são bons para essa criança? E, assim, essa discussão, eu entendo que a gente precisa trazer mais vezes à tona, mas é que, para mim, que também estudo isso há bastante tempo, eu acho tão cafona a gente ainda ter que estar discutindo isso, né? Essas relações familiares, porque o que importa não é se você tem duas mães, ou dois pais, ou um pai e uma mãe, enfim, as configurações familiares hoje já são muitas, né? Porque você pode estar, a sua mãe ter casado com outro homem, e ali traz a família, então você que tinha dois irmãos vai passar a ter de repente, mas os outros dois são quatro, isso é múltiplo, né? Porque o importante é que você traga estabilidade e segurança para aquelas crianças. Eu estou certa? Exatamente. Então, há um padrão, né? Todas essas questões serão apuradas, tá? Nos respectivos processos, porque a partir do óbito dessa criança, a partir dessa tragédia levada a público, os órgãos oficiais estão fazendo uma maior apuração da atuação de cada um deles. Qual foi o motivo que levou às omissões? Foi essa falta de compreensão, falta de entendimento sobre a família, o que é a família? Houve negligência? Houve omissão? Por que houve esse entendimento errado? Aquele pré-julgamento? Vamos constituir o exemplo de família, e a família segue aquele padrão, como você mesma disse. Então, o que levou às omissões? Então, tudo isso será apurado, mas esse padrão, ele precisa, ele precisa ser desestigmatizado para melhor compreensão, porque quem vai determinar o que é melhor para a criança? Nós temos, neste caso, a menina Sofia, ela foi levada à autoridade policial. Numa das vezes, o pai da criança a levou para a delegacia. Olha, a criança está com a tíbia quebrada, e nada fizeram. Então, nós temos uma criança lesionada, com uma lesão grave para uma criança de dois anos, era o segundo boletim de ocorrência sendo registrado, e nada se fez. Conselho tutelar. Então, o que de fato motivou? Foi esse preconceito familiar? O que de fato, o que de fato levou? Conselho tutelar. A unidade de saúde. E autoridades policiais, que são essas primeiras teorias, essas primeiras compreensões que nós tivemos nas mídias, na imprensa. O que de fato levou? Foi esse preconceito? Ou foi manipulação? O que que levou a não dar seguimento, seguir adiante nas investigações e tudo? Será que foi a falta de compreensão sobre família? Então, nós precisamos rever essa questão. Exatamente. E a gente precisa até ter políticas públicas para explicar o que que é, de fato, o papel da família, né? O que que é família, né? Mas eu acho que já existem políticas públicas, né? São Paulo é um estado para frente. A gente tem parada LGBTQIA+, é uma metrópole, uma das maiores cidades do mundo. Aqui a gente ainda luta contra um preconceito, mas em muito menor escala do que Campo Grande. Campo Grande é uma cidade, é uma capital de um estado totalmente machista, interiorano. Eu acho que já existem leis. mas o médico que recebe, existe uma lei para o médico, que eu sei, o médico que recebe uma criança com vítima de uma síndrome de criança espancada, precisa comunicar à polícia, ao conselho tutelar, uma das autoridades. Então, quer dizer, eu acho que já existem leis. É que em Campo Grande, especialmente, eles não cumpriram nenhuma dessas leis. Aqui eu levo a outra questão, Carla. Será que nós temos, neste caso, vejamos, tudo isso nós estamos, são conjecturas que estamos fazendo, que o processo corre segredo de justiça, e nós temos aqui alguns pronunciamentos. Nós estamos falando de motivação. Vejamos só. Essa motivação foi em razão do preconceito em relação ao relacionamento homofóbico? Ou nós temos um outro cenário? Isso será apurado nos autos. Por que eu digo isso? Há informações preliminares de que a mãe da criança, Sofia, a mãe da Stephanie, já tinha sido denunciada ao conselho tutelar, inclusive pelas agressões, pelas agressões da menina Sofia, e já tinha sido denunciada à polícia por maus tratos a animais. O caso ganhou repercussão na cidade, ela até mudou de domicílio. Então, vejamos, será que a motivação é exatamente a briga, né, por esse... Com o ex-marido. Ou tem uma outra, um outro cenário que nós não estamos vendo, né? Então, toda essa questão vai ser levantada e vai ser apurada no processo, porque nós estamos falando de uma mãe que já tinha sido denunciada, seja pelo pai, seja pelos vizinhos, pelos crimes que vinha cometendo contra a criança, pelos maus tratos, e já tinha sido denunciada por maus tratos a animais, inclusive. Então, foi veiculado na imprensa local, inclusive, que o imóvel, todo imóvel, o jardim da casa dela, estava em condições insalubres, não tinha condições de ficar naquele local, tanto que essa veiculação na mídia, na imprensa, a fez mudar de local. Então, a discussão pode ir além disso. A gente tem ali, né, vou jogar aqui para a doutora Dinah, uma figura bastante complexa, doutora, porque uma mulher que maltrata animais, uma mulher que não, vamos dizer o seguinte, não é porque ela é uma mulher, podia ser um homem, né, a gente tem um ser humano que vive numa situação de imundice, não é? A gente tem, agora, uma mãe que maltrata a sua filha, uma filha muito pequena, né, e, assim, uma mãe perversa. É. Ela, os relatos são que ela também espancava a Sofia, não só o Christian, mas ela também. e falam que a casa era um pardeiro, né, Carla? Tinha um gato morto há oito dias embaixo do sofá. Imagina o odor que não exala um animal morto. A casa cheia de garrafas de álcool, de cigarro, e falam que entravam muitos homens lá durante o dia, dez homens. Entravam, saíam, os vizinhos observavam isso, achavam que podia ser uma rede de pedófilos, de prostituição, era muito vai e vem naquela casa. E a Stephanie foi denunciada por maus tratos a um cachorrinho que estava morrendo de fome, literalmente, e esse gato morto embaixo do sofá. Não, é muito triste. Mas aí, eu vou, continuando aqui com a doutora Diná, quando a gente olha a Stephanie, vamos olhar para essa mãe aqui, eu sei que a gente precisa, até para falar com mais embasamento, de uma avaliação psicológica para que ela seja diagnosticada com algum transtorno, como o transtorno da psicopatia. Mas, nitidamente, essa mulher tem transtornos, correto? Correto. Eu diria que ela é uma psicopata grave pelas inferências que a gente tem. Claro que ela precisa de uma avaliação, aplicar, precisa se aplicar a escala de Robert Herr nela, mas ela, para mim, tem um diagnóstico de psicopatia grave. E aí, até para a gente explicar para as pessoas, porque muitas pessoas ainda acham que, porque é, digamos que ela seja diagnosticada com esse transtorno antissocial, de psicopatia. Explica para as pessoas, porque ainda existe muita dúvida, né? Psicopata não é louco, correto, doutora? Então, o psicopata, ele é, é uma, é uma possibilidade de transtorno de personalidade, do transtorno de personalidade antissocial. São os sociopatas e os psicopatas. eu já falei aqui outras vezes, a gente tem vários eixos diagnósticos na psiquiatria. Os transtornos mentais de eixo 1 são as doenças mentais, que são demências, psicoses, transtornos do humor, bipolares, unipolares, transtornos de ansiedade, que são doenças mentais, que a gente trata com psicoterapia, com remédios, e são controláveis e a gente controla a vida inteira. Alguns vão parar de tomar remédio, outros não, mas são doenças controladas. E os transtornos de personalidade não são doenças. é uma combinação de fatores anatômicos cerebrais com fatores genéticos e socioculturais que a criança está exposta até os 18 anos. A gente não fala em transtorno de personalidade até os 18 anos. e essa combinação complexa que vai determinar se aquele indivíduo tem ou não um transtorno de personalidade. Muitos transtornos de personalidade melhoram com psicoterapia. Até psicopatas leves podem ter uma certa melhora. Mas um psicopata tem vários níveis de psicopatia leve, moderado e grave. Eu diria que essa moça Stephanie é uma psicopata grave, cruel, perversa. Sádica. Sádica. Não há tratamento para esse tipo de transtorno. Não há tratamento. Ela é uma pessoa irrecuperável que tem que ser afastada para o resto da vida do convívio social. E ela tem um bebê de seis meses. Se ela fez isso com um bebê que a Sofia ela pode estar fazendo isso com o filho do Christian e esse outro bebê também. Sim, com certeza. Mas aí você já me dá um gancho maravilhoso para eu jogar aqui para a doutora Michelle. Primeiro, porque quando a gente tem essa compreensão de que não se trata de um doente mental. Exato. É ótimo, a gente precisa separar o joio do trigo. E a gente também já discutiu aqui muitas vezes que mesmo sendo um doente mental não significa que ele pode cometer crimes. Exatamente. Porque ele precisa estar em surto para ser um inimputável. Exato. Então, no caso da Stephanie e pode ser até uma, vamos dizer, um malabarismo do advogado de defesa dela a gente não sabe ainda como é que isso vai caminhar mas a gente já viu isso aqui de maneira recorrente que a pessoa que comete o crime diz que ela estava em surto que aquilo ela teve um surto psicótico que aquilo não poderia ter acontecido para tentar uma inimputabilidade do crime. Aí eu vou pedir para a doutora Michelle explicar que não é tão simples assim, não é isso doutora? Exatamente, Carla. Falando em quando há indícios de que a pessoa cometeu um crime indícios no processo no inquérito policial que a pessoa cometeu o crime havendo a possibilidade dela possuir algum transtorno mental é instaurado um incidente de insanidade mental então é feita toda uma perícia por profissionais por psiquiatras e o psiquiatra neste caso precisa ter muito conhecimento muito trabalho para adotar no caso de havendo possibilidade inclusive delas possuir esse diagnóstico de transtorno de personalidade antissocial que é a psicopatia aplicar o PCLR do Dr. Robert Herr teste do Borrão Rorschach para entender a personalidade então é muito nós temos primeiro esse primeiro embate vamos fazer o diagnóstico há muitas pessoas que associam voltando aqui ao gancho da psicopatia a loucura e como bem a doutora disse o transtorno de personalidade antissocial a psicopatia não é propriamente uma doença ela é conhecida como transtorno na personalidade uma forma de ser no mundo muitas pessoas vejam só esse entendimento de que agora ele vai alegar ser louco então poxa vida estou em surto e vou conseguir ter reconhecido a inimputabilidade não é tão fácil assim por exemplo nesse caso de psicopatia é muito difícil e um psiquiatra muito bem com uma experiência muito grande utilizando-se de todos os mecanismos de compreensão toda aquela aquela trajetória toda aquela experiência ele tem a percepção de entender que se aquela pessoa primeiro possui doença mental não basta possuir doença mental veja só não basta é preciso que além da doença mental o indivíduo tenha tinha naquele momento dos fatos então o que eu costumo falar uma pessoa com transtorno mental pode ser imputável e responder a pena como qualquer outro mas tem casos que não porque é verificado se ele possui no momento dos fatos se toda a conduta dele ele tinha pleno pleno domínio sobre a sua conduta então ele vai entender por muitos anos entendeu que falou em louco é pressuposto para inimputabilidade então o indivíduo vai para cumprir medida de segurança ele não vai à prisão ele vai para um hospital psiquiátrico por exemplo então vamos alegar inimputabilidade estava em surto mas o psiquiatra bem atento ele vai saber ele vai saber primeiro se você possui transtorno e se o que todo o seu comportamento antes durante depois levou esse entendimento de que olha ele estava em surto porque alegar ele vai alegar então eu já vi laudo psiquiátrico de um caso muito grande no Brasil de uns canibais que o psiquiatra viu que ele estava simulando um surto um surto então ele a experiência dele naquele caso toda aquela experiência de carreira toda ele é ele possui transtorno de personalidade antissocial e o todo todo esse comportamento dele inclusive nessa entrevista nessa entrevista clínica ele manipulava porque uma pessoa que possui esse transtorno mental é manipulador a pessoa que possui esse transtorno no caso era esquizofrenia ele alegava possuir esquizofrenia ele não tem esse tipo de comportamento e nem fala dessa forma e não se posiciona dessa forma então é uma grande é uma grande há um grande estigma sobre doença mental então quem cometeu crime é possuir doença mental ou é grave possuir doença esses crimes muito bárbaros levam a essa compreensão errada de que a pessoa possui doença mental a gente faz um desserviço porque de novo a gente precisa deixar muito claro aqui que a pessoa que tem alguma uma loucura que ela tem alguma doença mental ela tem uma doença é o que a doutora sempre explica aqui pra gente a doutora Dinar e as doenças são tratáveis lógico desde que o paciente aceite o tratamento se ele não aceitar o tratamento aí a gente vai ter um outro problema mas ele existe tratamento os tratamentos são bons eles são modernos já tem muita ciência muita tecnologia pra ajudar então assim a gente coloca tudo no mesmo pote e chama de louco porque como você não faria então logo só quem pode fazer isso é um louco não o que falta a nossa sociedade compreender é que nós temos pessoas que são más perversas e nem o louco não é mal entende ele na grande maioria das vezes e a doutora também já nos explicou isso aqui muito bem que ele acaba fazendo o louco faz mal a si próprio né ele não vai o desejo dele não é fazer mal para o outro né e agora a gente não encara a maldade esse eu acho que é o maior problema da nossa sociedade nós temos a figura da maldade né e essa maldade está presente dentro das pessoas ela existe dentro de todos nós é que nós temos freios aqui né e nós nos controlamos tem pessoas que não controlam esses freios e elas querem colocar isso para fora a gente não consegue entender por que que isso é feito e até tem um caso muito bom não sei se vocês conhecem é um caso americano ele é da década se não me engano ele é da década de 70 80 que é o da Candy Montgomery você lembra vocês sabem qual é esse caso é uma mulher que mata a amiga dela com mais de 70 machadadas e o que que acontece é uma pessoa sã não tinha nenhuma doença mental ela tinha um comportamento muito normal e enfim tinham histórias ali que ela ela saiu com o marido dessa amiga então ela tinha um relacionamento extra conjugal enfim não se sabe o que aconteceu mas ela vai buscar uma peça de maior para a filha dessa mulher que ela mata né e quando ela vai buscar essa peça de maior porque a menina tinha pedido para poder fazer aula de natação porque ela estava na casa dela ela mata essa amiga só que ela mata essa mulher com 70 machadadas assim é uma cena de crime uma das cenas mais bizarras que eu já vi acreditem se quiser essa mulher saiu pela porta da frente depois do júri nos Estados Unidos a defesa conseguiu alegar que ela teve um surto ou seja ela não é louca mas conseguiu a defesa conseguiu provar que ela entrou em um surto porque a amiga faz e aquilo lembrou um momento que ela viveu com a mãe que ela tinha se cortado então que ela entrou num pânico num surto viu o machado e matou a amiga e ela sai pela porta da frente o que eu estou querendo dizer porque eu trouxe isso que qualquer pessoa pode ter um surto essa é uma realidade também você não precisa ser louco para ter surto então é porque quanto mais a gente falar sobre isso a gente consegue ajudar as pessoas a entenderem porque a gente tem muita dificuldade de entender o que aconteceu com essa menina é muito revoltante olhar para as autoridades que não fizeram absolutamente nada a gente não sabe as autoridades não ajudaram essa criança por desleixo porque por preconceito entrou aqui a questão da homofobia é um preconceito esse pai não foi ouvido esse pai queria essa criança essa menina vivia numa pocilga ou seja ela podia estar na casa do pai tendo uma vida né que ela a vida que ela merecia ter e porque o pai é casado com outro homem então um casal de dois homens não pode criar uma criança não pode dar amor para uma criança olha quantas histórias bonitas a gente já viu por aí de casais homoafetivos que adotam crianças e essas crianças tiraram um bilhete de loteria essas crianças estão muito felizes vivem muito bem tem tudo do bom e do melhor tem o melhor amor do mundo não é então assim o que que onde a gente erra nisso tudo aqui porque a gente erra e as nossas leis doutora Michelle a gente precisa repensá-las não precisa? Exatamente em razão desses casos recorrentes nós tivemos o caso do Henry Borel com a morte do menino Henry nós tivemos um escancaramento da questão de um problema social que nós temos no Brasil olha nós precisamos de leis efetivas se esses casos tem sido recorrente a nossa lei está falhando então nós tivemos a lei Henry Borel lei 14.344 de 2022 que entrou em vigor então ela veio para prevenir e estipular é dispor sobre prevenção enfrentamento da questão da violência doméstica familiar contra a mulher então essa lei veio especificamente para cuidar desses casos esses casos em que crianças e adolescentes sofrem violência sexual violência moral violência física patrimonial dentro do ambiente familiar dentro da unidade familiar dentro da família então essa lei veio trazendo essa questão dessa violência inclusive colocando a figura do padrasto que pratica o crime contra a criança ou adolescente colocando a figura do padrasto em questão em cheque então essa lei veio para tornar o crime por exemplo de homicídio contra criança e adolescente numa forma qualificada do crime então nós tivemos esse reconhecimento a lei é de 2022 entrou em vigor em meados de julho mas ela vem para justamente atender essa questão ela é muito mais severa eleva a categoria inclusive de crime de hondo para o reconhecimento dessa questão porque até então nós tínhamos leis que não estavam funcionando porque nós sabemos que não estavam funcionando porque os casos pareciam aumentar cada vez mais então nós tivemos a lei Henry Borel nesse caso será aplicada ao caso da menina Sofia com todas as suas considerações em relação ao crime de hondo aumento de pena causa de aumento de pena qualificadora todas essas questões serão consideradas é uma questão que o legislativo neste caso nestas situações ele foi muito efetivo e muito rápido ao estabelecer essa lei e essa lei entra em vigor logo após o crime contra o menino Henry isso é muito importante a gente precisa de leis eu acho assim você lembrou muito bem doutora Michelle a questão dessa lei que veio logo após a morte a morte do menino Henry uma morte muito trágica mas a gente também precisa de leis específicas para esse tipo de criminoso e a gente vamos deixar claro aqui doutora Dina que nem todo psicopata ele é um criminoso e nem todo criminoso é um psicopata então a gente sabe que conviver com psicopatas não é nada fácil quando ele entra na sua vida ele pode causar ali bastante desconforto mas não significa que ele vai cometer crimes não a maioria deles dos psicopatas é leve tem um quadro leve de psicopatia né agora a gente está falando de leis uma da um dos fatores que moldam a expressão da psicopatia é o sociocultural tem um fato na Índia de um taxista que matava os turistas que ele transportava ele era um serial killer psicopata e isso se não me engano na década de 60 aí começaram a instalar câmeras pela cidade chegaram nele e o crime que ele sofreu foi a pena de morte então nunca mais houve homicídio contra turistas na Índia então esse fator sociocultural molda a expressão da psicopatia se as leis são severas o suficiente para punir inibir os psicopatas vão se conter é o que a doutora Michele fala muito importante e aí que eu vou vou aqui acho que passar para vocês uma conclusão aqui do meu pensamento que hoje nós não temos leis específicas para psicopatas que cometem crimes hediondos e a gente sabe que infelizmente essa pessoa que tem esse transtorno ela vai cumprir a pena dela lá na penitenciária mas ela vai voltar para o convívio social porque hoje as nossas leis garantem isso e a gente sabe que uma pessoa com esse perfil com esse transtorno dentro de um ambiente prisional ela volta pior porque ela volta a PHD né master do crime você imagina o que a gente não entrega de volta para a sociedade e aí eu vou perguntar aqui para a doutora Michele existe alguma coisa os juristas estão pensando estão conversando com os nossos legisladores em termos alguma modificação nas nossas leis talvez uma atualização que proteja a sociedade contra esse tipo específico de criminoso essa questão Carla ela não é muito debatida no direito penal no direito quando nós temos um caso assim uma tragédia que mobiliza toda a sociedade o direito não o direito se cala primeiro a questão não é o que vamos fazer com um psicopata a questão o que é psicopatia o que é transtorno de personalidade antissocial há uma estimativa de que 3% da população mundial masculina seja psicopata e 1% seja feminina seja psicopata então nós temos que lidar com muito cuidado com essa questão por quê? porque nós não podemos inserir qualquer pessoa nesse mundo estigmatizar o indivíduo com psicopatia então o primeiro problema que nós temos hoje no direito é o que é psicopatia quando eu escrevi meu livro da imputabilidade do psicopata uma pesquisa longa todos os nossos tribunais entendiam que o psicopata era semi-imputável em termos leigos semi-louco mas ninguém sabia o que era psicopata não tinha definições não tinham definições sobre o assunto então hoje hoje nós já vemos doutrinadores atentando-se para o que é psicopatia hoje nós já vemos tribunais no Brasil reconhecendo a psicopatia como transtorno de personalidade antissocial hoje muitos julgados já entendem que o psicopata é imputável ele sabe exatamente o que faz e tem pleno domínio do seu comportamento então hoje nós já mudamos mas estamos em pequenos passos ainda então antes de pensarmos em legislação o que fazer com o psicopata porque como você bem disse nós não temos o que fazer nós precisamos preparar profissionais profissionais aqui eu digo psicólogos psiquiatras que realmente entendam o assunto porque para evitar falsos positivos falsos negativos e nós temos a questão da judiciária entender os operadores do direito entender quando nós tivermos essa percepção e esse trabalho em conjunto multidisciplinar nós chegaremos à questão do debate porque você dizer o que fazer com o psicopata ah o psicopata é isso ou aquilo fazer afirmações sobre psicopatia sem saber o que é psicopata é verdade eu entendo o que você está falando doutora Michele mas quando a gente pensa e me dá uma frustração muito grande quando você diz a gente precisa ainda entender o que é a psicopatia eu vejo que a gente está muito distante no tempo porque nós temos países ali a gente pode trazer aqui os Estados Unidos um grande país que já dominou essa questão inclusive os presos nos Estados Unidos que tem esse transtorno e cometem esses crimes bárbaros eles realmente ficam afastados da sociedade e até porque é impossível trazer essas pessoas de volta para o convívio social a gente fica pensando quem quer conviver com o Champinha ninguém ninguém quem quer conviver com essa mulher ninguém entende é muito a sociedade ela fica muito a mercê refém exatamente refém do horror e me dá tristeza eu entendo o seu ponto mas me dá uma tristeza quando você diz o nosso né judiciário precisa entender o que que é a psicopatia o que que é esse transtorno o que que ou o que que sejam esses transtornos porque a gente não é só um né temos vários outros ali e é é é é ainda é muito chocante porque eu sempre fico imaginando será que quando é que eles vão escutar né o que que tá acontecendo com a sociedade mas você tem um ponto né aqui a gente também já conversou quando a gente lembra de novo do menino bernardo que vai pedir socorro num fórum essa criança que o pai leva ela numa delegacia de polícia ninguém faz absolutamente nada então é que realmente será que é importante a gente separar os psicopatas da sociedade é primordial porque nós sabemos né o que seja no sistema prisional Carla onde eles estão eles vão provocar o mal porque há uma tendência eles como a doutora bem disse eles não são necessariamente criminosos tá mas eles apresentam comportamentos antissociais e vai assim continuar há casos nós temos casos de pessoas que chegaram aos 40 anos e começou a regredir mas não significa não se sabe necessariamente se regrediu ou se pesquisadores do assunto cientistas do assunto ou se ele se cansou ou se o psicopata se cansou de ser preso a sociedade não está preparada direito não tem leis o que nós faremos depois o que nós faremos depois nós não temos políticas públicas a respeito isso é o mais triste porque o direito ele atua depois o direito penal atua depois que o crime é praticado e depois quem é responsável nós temos o estado exatamente você vai trazer ele de volta né para o seio da sociedade quem vai controlar ele ficou 100% ele está lógico que não né a gente tem que ser muito infantil para achar que está tudo bem não está tudo bem não é essa mulher nitidamente né ela tem de novo a gente não pode afirmar 100% que ela tem o transtorno da personalidade antissocial mas tudo indica ela tem fortes indícios né principalmente pela falta de empatia inclusive com a própria filha né e aí vamos ficar aqui outras crianças vão ser vítimas dessa mulher o que que mais pode acontecer não é porque a gente sabe que o sistema prisional também ele não está preparado para essa recuperação que a gente acredita que essas pessoas vão ter ali dentro é uma é a gente viver num mundo de poliana né a gente sabe que muitas pessoas saem dali muito piores do que entraram não é a gente não está falando de uma pessoa que furtou enfim é pacote de arroz para a família exatamente que acaba presa a gente está falando de uma criminosa de alto calibre né assim top e ela foi presa agora é o que a doutora falou aqui será que ela já não havia cometido outros crimes e não foi pega o que mais que ela pode ter feito que ninguém sabe não é porque é tudo uma questão do quanto que ela conseguiu driblar ali aquela situação uma pessoa que convive com um gato morto sim não é e aí só para a gente melhorar aqui a nossa discussão tem um trechinho da advogada Janice que eu vou pedir para a nossa produção colocar aqui que é a reação da mãe e do padrasto ao saber da polícia civil né e a possível armação para o depoimento dos dois então vamos escutar aqui a polícia a polícia falou que ela chegou calma tranquila e quando só ficou nervosa quando falaram que iam chamar a polícia a criança estava com o pescoço quebrado com a coluna cervical quebrada ela estava com a cabecinha cheia de caroço de tanto soco na cabeça que deram dessa criança eles tinham quebrado as costelinhas dessa criança que tinha dado tem um laudo hemorragia né porque o sangue perfurou o pulmãozinho dela ela estava com o queixinho desalocado ela estava com a coluna toda roxa e ela estava com lesão no ânus e na vagina ela estava de fralda ela não usava mais fralda levaram ela de fralda e ela só ficou nervosa ela levou a filha dela veja bem morta desde cedo a frieza com a criança ela só fica nervosa quando chamam a polícia e aí ela avisa ela falou a polícia vão chamar a polícia elas disseram que ela está morta faz tempo vão chamar a polícia e aí eles começam trocar um diálogo querendo inventar qualquer coisa vão inventar alguma coisa eles tinham combinado uma história para dizer que ela tinha caído do parquinho eles tentam agora armar eu acho que a palavra é muito conveniente e aí eu vou perguntar aqui para a doutora Dinah número um as pessoas mentem né o psicopata é um mitomano ele é uma pessoa que mente isso faz parte da descrição diagnóstica do psicopata é um sedutor manipulador que não tem remorso culpa que mente é chocante é chocante isso e aí de novo aqui eu vou perguntar aqui para a doutora Michelle essa questão da mentira né no nosso país né o réu pode mentir o quanto ele quiser eu acho isso uma outra um outro absurdo da nossa legislação eu entendo que ninguém precisa fazer prova contra si cale-se nos Estados Unidos você fica calado eu não eu não vou me manifestar logo eu não vou produzir prova contra mim agora aqui a mentira ela é muito recorrente isso atrapalha muito o trabalho da investigação isso atrapalha muito o trabalho né da própria condução né lá na frente já ali da promotoria enfim do próprio júri como é que você enxerga tudo isso né como é que o vamos dizer como é que os juristas enxergam essa questão de do réu poder mentir o quanto ele quiser é o que se fala né doutora Carla como você já disse é é um direito de defesa tanto que ele pode se calar a mentira neste caso ela foi primordial para eles serem presos em flagrances por quê? porque a mãe a Stephanie e o Christian chegaram juntos com aquele com aquele discurso muito combinado o autoridade policial foi muito perspicaz para verificar essa colidência de sinais já tinha verificado já tinha feito o levantamento dos prontuários médicos então viu que aquele cenário estava montado então a mentira nesse caso foi muito importante porque quando a autoridade policial olha Stephanie eu vou te ouvir e ouviu o Christian separadamente então ali toda mentira foi escancarada né então neste caso serviu com todas as provas nos autos no inquérito policial naquela investigação preliminar logo após os fatos foi determinante para para prisão em flagrante dos dois então a mentira é um direito de defesa do indivíduo tá mas em muitos casos como neste foi determinante para prisão em flagrante para muitas coisas aparecerem no caso não sim ele porque aí a gente tinha um policial muito perspicaz exato e isso foi muito importante como a doutora falou mas quando a gente pensa né aqui e a gente vai olhar mais para frente que a gente não tem acesso a todo o processo que corre em segredo de justiça essas mentiras aí porque vem o réu e fala não mas eu não falei isso agora já estou desdizendo o que eu falei não é bem isso não foi assim que aconteceu foi de uma outra forma é recorrente isso e isso cria uma confusão em todo o processo porque se você tiver um bom advogado e a gente sabe disso ele sabe usar isso muito bem não é e e o que que acontece muitas vezes a gente escuta inclusive de policiais o quanto isso é prejudicial exato não é porque lá nos Estados Unidos é perjúrio é perjúrio ele tem a pena aumentada se ele mentir ele vai ter um aumento de pena né caso ele seja condenado aqui não acontece nada ou seja nós gastamos né dinheiro público porque você o que que a autoridade policial tem que fazer inclusive tem que checar se aquilo é verdade se aquilo não é a gente sabe muito bem como é que o criminoso funciona a gente já escutou aqui de vários né psicólogos forenses que a grande maioria das pessoas não diz a verdade né e não só não diz a verdade porque ela está querendo sair daquela cena de crime ela não diz a verdade porque ela não diz a verdade verdade porque já é uma prática é usual né a questão da mentira que é muito nociva inclusive o vocês mandaram material pra gente com uma entrevista do delegado se não me engano Pedro né isso e ele fala que é difícil quando você separa o casal e começa a fazer uma entrevista investigativa perguntando detalhes é difícil sustentar uma mentira por muito tempo eles podem combinar uma coisa mais a grosso modo agora quando o policial o delegado é perspicaz é difícil manter uma combinação nos mínimos detalhes aí realmente esse delegado desmascarou a mentira dos dois e a mentira já foi verificada desde o início né Carla ela já levou a criança morta morta e apresentou pra autoridade polícia pra pra unidade de saúde dizendo que a criança estava viva então a mentira é reanimou então a a médica também verificou a rigidez cadavérica várias lesões então a mentira já veio desde o início acompanhada desde o início é uma pena que isso tenha sido verificado só após a morte da criança porque e aí deixa eu só fazer uma pergunta aqui pra doutora Diná quem é a cabeça vamos dizer o mastermind ali do crime é ela ou é ele então a gente não pode ter certeza ainda como diz a doutora Michelle o processo ainda está em andamento mas pelo que eu li sobre a sobre a a relação da Stephanie com Christian é que ela era a cabeça ela era a ela é a psicopata cruel e perversa e ele era um cara agressivo mas que ela incitava a ele a agressão e ele era mais submisso a ela tanto que ela saiu o dia inteiro pra trabalhar e ele que ficava em casa tomando conta das crianças e tem um diálogo que eles falam porque assim que eles foram presos eles apagaram o conteúdo do celular mas parece que conseguiram reaver algum conteúdo e ele fala eu dei uma mordida nela e a a Stephanie fala mas que tipo de mordida não pude resistir ela é muito macia tem essa essa fala dos dois e mordida remete a esse conteúdo mais sexual que quer dizer quem morde está com desejo sexual e eles tem esse diálogo ela incitando ele me conta como foi a mordida e ele fala da mordida ou seja aquilo que diz o ditado se é ruim pode ficar pior porque é escabroso a própria mãe da menina pedindo para que ele explicasse o teor de uma mordida você não tem que morder criança nenhuma e ele ainda diz que ela é muito macia agora quando a gente para para pensar como é que essas pessoas se encontram porque a gente está falando aqui de uma psicopata possivelmente mas ele não é um psicopata acho que não até porque eu acho que é muito difícil você ter dois psicopatas juntos você teria uma quem é que vai mandar eu acho que um psicopata não se encaixa nessa interação psicológica com outro psicopata eu acho que a psicopata é ela e ele é subserviente a ela agressivo também mas não psicopata e as pessoas se escolhem pela dinâmica intrapsíquica os casais patológicos são conhecidos na psiquiatria é porque assim é quase que a chave é fechadura porque ela precisava de alguém para manipular e o nível de manipulação dessa mulher porque não é qualquer manipulação ali a gente está falando de tortura a gente está falando de coisas muito graves e não só em relação a uma criança já tinha tem animais porque se fosse uma outra pessoa falava opa o que é isso primeiro vamos limpar essa casa que está uma nojeira depois não se maltrata animais mas ela mesmo não se sentiria à vontade ali com essa não entra chave é fechadura é isso ela não ela mesmo não se afastaria é eles têm uma dinâmica complementar um complemento o outro o Christian complementa a psicopatia da Stephanie você não acha Michelle? eu entendo eu sou um pouco cautelosa como eu estudo psicopatia há muitos anos desculpa até eu tenho muita cautela quando se fala em psicopatia porque é um diagnóstico muito difícil é um crime bárbaro nós temos indícios realmente quando eu costumo ver casos assim eu falo eu tenho essa cautela há comportamentos que se apresentam como se psicopata fosse então nós temos que tomar cuidado agora uma que ela tem uma avaliação exatamente neste caso por exemplo agora é preciso verificar porque olha que interessante um dos traços da psicopatia inclusive até a classificação internacional de doenças da Organização Mundial da Saúde o DSM Manual Diagnóstico da Associação Psiquiátrica Americana de Psiquiatria eles dão esse apontam o seguinte quem possui transtorno de personalidade antissocial ele vai apresentar o comportamento desde a infância e a adolescência então eu não por isso que eu tenho muito essa cautela quando eu digo sobre psicopatia nós vemos aqui neste caso a minha a minha verificação preliminar nós vemos que ela teve um relacionamento com Marcos se eu não me engano se eu não me engano se eu não me engano é Marcos logo depois do divórcio então ela teve relacionamento a princípio segundo as informações era tranquilo então agora eu coloco em xeque levantando a questão que nós levantamos aqui que estamos discutindo até esse momento o comportamento o comportamento agressivo maus tratos espancamento inclusive segundo informações que vieram da mãe da Stephanie problemas de alimentação da criança da Sofia problemas com local insalubre vieram após o relacionamento dela com Christian então nós temos registros de boletim de ocorrência do pai informando maus tratos do Christian com então olha como o que está em jogo aqui então a nossa discussão ela vai além então tudo isso vai ser apurado durante o processo e até uma coisa que eu acho que é importante trazer que é onde eu quero chegar é que ela foi casada com o pai da Sofia exato que é um cara legal é uma pessoa boa exato entende? aí eu pergunto esse homem em nenhum momento viu esses sinais porque eu acho que a gente ele ficou bastante tempo casado com ela não foi um curto relacionamento você nada ligou a antena assim olha tem alguma coisa estranha ela já tinha esse comportamento de maltratar animais de conviver em lugares insalubres porque é estranho isso eu concordo uma pessoa ela é alguma coisa já há algum tempo né ela como é que vira essa chave mas se digamos que então pode ser que a investigação nos mostre doutora Dinar que a cabeça da cobra seja o Christian o Christian mas veja só Carla olha oportuno ainda que seja o Christian ela vai responder por todos os crimes sim porque ela tem o dever legal de guarda da criança então ela responde pelo ela vai responder se ele for condenado né se o júri popular condenar ela vai responder por homicídio doloso triplamente qualificado se os jurados entenderam assim por omissão então vejam só nenhum momento porque olha quando nós vemos o depoimento veja só do delegado da autoridade policial que fez o flagrante inicial que teve a perspicácia de ouvir quando nós vemos o relato né as informações apresentadas para nós aqui pela advogada do pai do réu nós já podemos levar já podemos analisar verificar qual vai ser a defesa da mãe da vítima a defesa da Stephanie ela vai alegar como ela alegou perante autoridade policial que ela não tinha nada a ver com o caso então veja quando o policial autoridade policial delegado de polícia ouviu a Stephanie separadamente o que ela fez ela acusou o Christian então nós já sabemos que a linha de investigação é a linha de defesa vai partir para isso então nós temos já aponta desde o início então ela já tinha tudo combinado inclusive ela relata quando ouvida que ela sofria agressões do Christian então nós vemos um cenário de duas pessoas em contradição em contradição então só que o delegado aponta o seguinte olha interessante mas ela não apresentou nenhuma nenhuma lesão nenhum hematoma e não foi registrado nenhum boletim de ocorrência então veja a perspicácia aqui nós vemos perspicácia mentira a todo tempo tem mentira essa mentira é para manipulação a manipulação em todo momento e nós vemos já podemos dizer que ela vai se isentar de todos de todas as acusações dizendo já podemos garantir isso que será apresentado se pronunciado e levado a júri ela vai mas é exatamente isso que você colocou para a gente até poder ir terminando aqui para o nosso fechamento o que vai ser esse júri esse júri vai ser um tanto quanto interessante no seguinte quesito essa mulher foi casada com o pai da Sofia que é um homem bom exato é um pai zeloso um pai preocupado é um pai querido é um pai que lutou inclusive para ter a guarda da filha exatamente ele se entende como um homem gay e quer viver a vida dele ele tem todo o direito de fazê-lo isso não faz dele um homem mau muito pelo contrário terminaram ali acabou aquela relação mas ele conviveu com aquela mulher um bom tempo a questão toda é ele não viu nenhum desses sinais porque são sinais muito graves é tudo muito grave quem é mãe e a gente pode dizer isso a doutora Dinar a gente dá vida pelos nossos filhos os pais eles fazem qualquer coisa é lógico está nitidamente essa mulher não lutou pela vida dessa menina pela segurança dessa menina pela saúde dessa menina ainda nem uma menina um bebê ainda dois aninhos aí ela se casa com esse outro homem com o Christian estão juntos ali tem um filho e a vida dela é como se a gente né vivesse naquele mundo de 180 graus sabe aquela coisa naquele metaverso o metaverso aquele mundo subterrâneo aqui e é uma vida que até então inclusive era desconhecida pelo próprio pai da Sofia ele sabia que a menina sofria agressões sim mas no tempo que conviveu com ela por tudo que a gente leu ele não apresentou nada que comprovasse ou dissesse não essa mulher ela tem sinais de uma pessoa extremamente agressiva ruim má perversa sádica porque o crime que a gente trata aqui tem todos esses sinais sadismo perversão maldade ruindade a gente pode pegar todos os adjetivos e jogar aqui dentro porque é o que fizeram com essa criança lógico que a gente sabe que teve uma negligência do próprio estado são questões que precisam ser apuradas e a gente precisa ter de fato um estado que não seja homofóbico ou que não seja burocrático que passe a enxergar as nossas crianças porque elas estão em perigo a gente eu tive um outro dia eu fiz um programa com a Lu Temer do Instituto Libertas e ela traz dados que são muito terríveis né o maior número de estupros está ligado a menores de idade crianças vulneráveis menores de 12 anos ou seja isso precisa mudar a gente precisa parar com isso porque isso é muito grave é muito grave é como se a gente não estivesse ligando para as nossas crianças entende o estado precisa agir e agir com força né aí eu acho que ele né porque nós não estamos falando de um adulto né de uma mulher inclusive que consegue se levantar e até denunciar essa criança o que ela vai fazer ela é que nem o cachorrinho você chama e aí bate no cachorro é a mesma coisa a criança ela olha para o pai para a mãe e ela fala ela nem entende ela começa até achar que apanhar é uma maneira de receber carinho é de tanto que isso deve é uma coisa transtornada transtornada o que que é o mal é o padrão que ela vive que ela conhece é o padrão que ela conhece o que nós estamos fazendo com as nossas crianças então vai ser um júri muito acalorado né porque nós temos aqui dois réus e o que que de fato aconteceu com essa mulher a gente não sabe a história pregressa dela e do Christian muito menos se sabe muito menos quem foi Stephanie na infância ela era uma uma criança que usava drogas que fazia bullying com outras crianças maltratava animais a gente não sabe do pregresso precisamos entender como diz e nem do Christian também como diz a doutora Michelle o diagnóstico de psicopatia é complicado as pessoas nem sabem o que é psicopatia quanto mais diagnosticar o que seja a psicopatia e a gente precisa ter uma avaliação neuropsicológica importante dos dois e cada defesa vai fazer de tudo para puxar a brasa para a sua sardinha vai ser uma guerra mesmo mas o que é mais importante que nos acalenta é que eles serão julgados por sete pessoas num júri popular sete juízes leigos então pessoas da comunidade da comunidade e que vão passar vão ouvir tudo isso as provas são muito contundentes tudo é muito triste essa criança foi assassinada essa é uma realidade não foi uma morte vamos dizer não foi uma fatalidade não essa criança já vinha sendo torturada ou seja é muito triste independente de qualquer coisa só quando você entende isso uma criança pequena que já vem sendo torturada e assassinada acabou aí que está em jogo são outras outros quesitos quem é o mandante como isso aconteceu se teve permissão se não teve permissão e digamos mesmo que ela diga eu não participei mas você é mãe você pediu para ficar com essa criança você teve oportunidade inclusive se você viu que ele tinha características tão perversas porque que não deixou ficar com o pai não é? porque é assim que um pai faz não é isso? é o famoso a questão ela de Salomão não é? onde tinham a mesma duas mães brigando pela mesma criança ele fala então vamos dividir ao meio aquela que a mãe de verdade fala não deixa com a outra porque não quero que vamos dividir meu filho então você entende isso então se você está vendo seu filho sofrer porque que você não deixou com aquele que podia salvar o seu filho se você é tão boa mãe assim porque ela teve essa oportunidade e ela não quis fazer e o Estado vai apurar neste momento porque foi negada a guarda ao pai exatamente porque foi negada porque foi negada a guarda e aí a gente ficou sabendo também que infelizmente esse pai hoje passa por um momento muito difícil ele está em tratamento né? psiquiátrico porque você imagina para esse homem né? lutou pela vida da filha até o fim e ele só não teve né? a felicidade de conseguir essa vitória porque o Estado não deixou essa menina ela foi morta e a gente né? temos esse casal ali mas é muito triste a gente saber da implicância do Estado em relação a tudo isso que aconteceu é muito 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 triste e essas pessoas né? precisam repensar os seus papéis se você tem problemas né? sérios se você tem essa sua homofobia incontrolada você não pode estar ocupando um 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 espaço dentro de uma delegacia de polícia né? está errado nem tão pouco num conselho tutelar de jeito nenhum você tem que mudar vai fazer outra coisa não sei vai mexer com é uma responsabilidade social muito grande falam que esse conselho tutelar de campo grande é um cabide de emprego né? que eles não contratam pessoas especializadas psicólogos é um outro erro né? é um cabide de emprego que não funciona para nada essa é a remodelação que o Estado tem que sofrer precisa é gravíssimo né? porque assim essas pessoas que tem essas questões sei lá vai não sei vai trabalhar em loja de sapato guardar sapato no almoxarifado mas você não pode lidar com o público exatamente entendeu? é gente você tem que atender todo mundo né? todos somos iguais perante a lei não somos doutora? você precisa ter essa percepção ainda mais a criança que é o dever do Estado de proteger e da sociedade não é só do Estado é nossa obrigação é é lamentável de funcionários públicos é lamentável é muito triste a gente sempre aqui né? a gente defende o bom trabalho policial no caso está acontecendo agora infelizmente depois após a morte da Nina Sofia mas e o antes? o que que é isso? aquelas pessoas assim né? desculpa não sei se foram homens ou mulheres vocês são culpados na morte dessa menina é se não pensam sobre isso deveriam pensar mas não é isso? minhas queridas doutoras muito obrigada a gente vai aguardar aqui o encaminhamento né? eles foram denunciados já pelo Ministério Público acho que agora está na fase de pronúncia não é isso? não eu acredito que ainda esteja na fase de denúncia a denúncia já foi recebida está na fase de juízo da culpa que é a primeira fase do júri dos crimes julgados pelo júri então serão ouvidos os réus serão citados para apresentar defesa escrita arrolar testemunhas requerer diligências depois serão ouvidas testemunhas de acudação acusação defesa peritos provavelmente vai haver acariação colocarão os dois réus frente a frente para descobrir né? como cada um apresentou um um relato sobre os fatos provavelmente vai ter essa acariação e posteriormente o juiz vai pronunciar ou não e pronunciar ou tomar as outras decisões mas tudo leva a crer que eles serão pronunciados e irão a júri popular é e a gente espera que recebam a pena máxima exatamente enquanto isso nós vamos aguardar como diz muito bem aqui a doutora Michele a doutora Diná também já falou muitas vezes que os nossos juristas legisladores pensem mais a respeito né? desses criminosos com esses transtornos tão complicados e tão cruéis né? exato que deixam todos nós assim estado de choque né? nós de verdade eu acho assim não tem se fossem fazer uma pesquisa eu não acredito que teríamos ninguém votando não vamos continuar deixando a lei do jeito que está né? eu acho que a gente precisa ter uma revisão nessas leis porque essas pessoas realmente precisam de um outro sistema penitenciário eu não sei como é que seria isso eu sei que a nossa é cláusula Petra na nossa constituição não podemos ter prisão perpétua mas a gente precisa ter um outro tipo de separação por esse tipo de criminoso um outro tipo de pena não sei qual é mas eu sei que vamos torcer aí para que isso avance avance seja mais discutido né? exato para que a nossa sociedade seja ouvida vou deixar aqui as redes sociais através da doutora Dina Ackerman nossa grande querida psiquiatra quem quiser tirar mais dúvidas conhecê-la pessoalmente é só entrar em contato com a doutora Dina doutora Dina é fera vou deixar também aqui os nossos contatos as nossas redes sociais e vocês já conhecem aqui o nosso e-mail op medialento.com.br quem quiser mandar sugestões tirar dúvidas é só enviar aqui para a nossa produção que está sempre de portas abertas para falar com vocês minhas queridas muito obrigada e a gente espera vocês na próxima semana